Pude provar o néctar da margem da flor do jardim No momento que todos os anjos olhavam por mim Com jeitura de menina brincando com o que não quer Me mostrou que por trás de você escondia a mulher Com por tanto tempo você pode guardar segredo Não se esconde que fica do lado esquerdo do peito Agradeço uma anjo que um dia te trouxe pra mim Quem me dera se você ainda me dissesse sim Me diz o que é que eu faço, não sei como é que disfarço o que sinto Não sei como agir do seu lado, me diz se fiz algo de errado Vamos fugir, não sei pra onde Quero te levar só parar no horizonte Promete me amar, nem que de brincadeira Quero te ter uma noite inteira Música Ainda pago a pena do crime que eu não cometi Só que essa imensa não quero e não posso cumprir E você ainda pergunta o que eu não quero mais discutir Você só pode assistir pelo refúgio, é pra lá que eu quero fugir Me diz o que é que eu faço, não sei como é que disfarço o que sinto Não sei como agir do seu lado, me diz Vamos fugir, não sei como é que disfarço o que sinto Vamos fugir, não sei pra onde Quero te levar só parar no horizonte Promete me amar, nem que de brincadeira Quero te ter uma noite inteira Vamos fugir, não sei como é que disfarço o que sinto Música 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 Música